é então vamos analisar esse YouTube o canal da vez é o canal da Virgínia Fonseca só avisando se você gosta desse canal deixa o teu like compartilha aí com mais pessoas se inscreve aqui na nossa comunidade e ativa o nosso sino de notificações lembrando que todas as sugestões de vídeos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos então deixa sua aqui nos comentários e vem comigo pessoal como sempre preciso passar aqui três informações então vamos aqui na aba vídeo tá é a primeira informação que eu vou passar para você é aqui saber qual o vídeo mais antigo o vídeo mais antigo do canal foi postado aí há cinco anos e ela alcançou a marca de 2 milhões e 300 mil views tá incrível né o primeiro vídeo do canal e ela já viralizou aí na internet beleza agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular o vídeo mais popular do canal ter foi postado aí um ano atrás e alcançou a marca de 13 milhões de views agora nós precisamos saber qual o vídeo mais recente o vídeo mais recente foi postado aí há 22 horas atrás e já tá aí com 157 mil visualizações só avisando que essa moça aqui aqui né ela é esposa de um cantor bastante conhecida então é acredito que muita gente aqui já já conhece e acredito que o resultado que vocês vão ver aqui né são resultados aí bem fora do normal tá mas acredito que o trabalho que ela vem desenvolvendo aqui no YouTube há muito tempo né é mérito de tudo que ela já tá recebendo agora então não estranhe se você achar mas ela é famosa isso aquilo não pessoal eu acredito que ela ganha-se muito mais do que isso aqui mas o que a gente tá trazendo aqui no vídeo é só ganhos com money monetização aqui do YouTube tá então esse é o foco do vídeo a gente não vai aqui pegar valores fora é do nosso alcance então tudo que a gente vai mostrar são valores aí se baseando nas monetizações dos vídeos então bora lá já que no nosso site de análise eu preciso passar algumas informações para você esse canal ele já tem 914 vídeos só para você ter noção que é muito vídeo né hoje ela tá aí com 10 milhões de inscritos essa conta foi criada em 2016 e nos últimos 30 dias ela conseguiu nada menos do que 200 mil novos inscritos tá as suas visualizações aí ficaram na média aí é de 38 milhões de views então é muita coisa pessoal tá por isso que os números são tão grande ela teve ainda o crescimento de 21 por cento nas suas visualizações beleza mas o que interessa para nós são esses números aqui ó esse aqui são seus números aqui seus ganhos mensais esse aqui de cima e esse aqui de baixo são seus ganhos anuais beleza antes de fazer aqui a simulação de ganho nós precisamos saber quanto é que o dólar hoje então hoje o dólar tá custando aí né um dólar tá custando 5 reais e 14 centavos ele tá dando uma queda mas acredito que daqui uns dias ele vai subir novamente então o valor que nós vamos fazer aqui vai variar muito beleza já trazendo aqui a nossa mini calculadora para tela vamos fazer aqui a simulação de ganho como sempre não importa se é muito ou pouco nós sempre pegamos aqui pessoal seguindo a regra né de sempre pegar o menor valor eu acredito que ela ganha muito mais do que você vai ver aqui na nossa calculadora beleza então vamos pegar aqui ó 9 mil dólares né 9.600 dólares vezes 5 reais e 14 centavos que vai daí a multi dígitos né 49.344 reais por mês então esse aqui é pegando o menor valor mas como eu falei eu acredito que ela tira no mínimo aí para mais de 100 mil reais por mês só com monetização beleza bom então vamos aqui fazer a simulação de ganho anual do canal tá pessoal eu vou deixar redondo tá pegar aqui o menor valor que não é menor né são para mais de 115 mil dólares então é muita coisa para gente calcular mas eu vou colocar aqui na calculadora tá 115 mil dólares vezes 5 reais e 14 centavos então vai dar aproximada aí para mais de meio milhão aí de faturamento anual do canal eu acredito com toda a sinceridade pessoal que ela ultrapassa aí para mais de um milhão de faturamento só com esse canal dela com monetização beleza eu acredito que ela ganha aí milhões por mês porque ela faz muita publicidade e a gente sabe é que esses famosos aí eles ganham milhões e milhões tá fora da plataforma do YouTube mas o foco do vídeo não é isso é só trazer aqui o mínimo é para você ter na verdade ter uma mínima noção aí de faturamentos com monetização com os seus canais aqui do YouTube beleza vou ficando por aqui e até a próxima tchau tchau fui